Sucesso FM! Sucesso FM! A partir de agora, pela noventa e seis FM, entra em campo a equipe mais dinâmica do rádio brasileiro. Com a apresentação de Zulia Zamori, comentários Rubirilã Coquim, reportagens Louro Barbosa e João Cortez. Agora, pela Sucesso FM! Bate Bola Esportivo! Bate Bola Esportivo! Fique ligado e ouça lance a lance do seu esporte preferido com quem entende do assunto. Agora, no ar, no ar! Bate Bola Esportivo! Muito boa tarde, galera esperta do meu coração! Terça-feira, 24 de 2 de março de 2015, começa aqui mais um Bate Bola Esportivo! Programa Bate Bola Esportivo, aqui na noventa e seis FM! Bate Bola Esportivo! Beleza, gente! Você que está em casa, no fim da programação, muito obrigado pela sintonia, um abração carinhoso a cada um de vocês. E eu, hoje, passo a palavra, um Boa Tarde Dele! Tupanzinho que está com a gente hoje! Gente boa, sangue bom! Está toda a galera aqui, vamos lá, vamos ver se o Tupanzinho fala pra gente! João Cortez Boa tarde, Zules, boa tarde, Loro Barbosa, o Coquinho Loro Barbosa, depois da enxaqueca, dor de cabeça, de mais uma vez. A Pau, o Vasco da Gama está com os couro grosso só de tanta taca do Flamengo, viu? É mesmo! Eu acho que tem uns 20 anos que o Flamengo não pede pro Vasco. Daqui a pouco, Zule, eu vou passar aqui os jogos de hoje pelo Campeonato Tocantinense. Tem o nosso verdão, é logo mais, às 8h15, ontem teve treino à noite, e os jogadores estão concentrados pra esse grande jogão de bola que o Tocantinópolis pode chegar ou à liderança ou também chegar ali em segundo, terceiro lugar. Beleza, em nome de Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Deus acima de tudo, JL Pneus, Alinhamento, Balanceamento, Pneus de todas as marcas, Gráfica Brasil, Serviço, Impressos e Equipamento de Última Geração, Abração, Restaurante Sabor de Casa. Olha, Restaurante Sabor de Casa hoje é um churrasco gostoso, né? Tanto de picanha como de linguiça. Churrasco lá no Restaurante Sabor de Casa, a refeição só 10 reais e o Marmitex apenas 8 reais. Funerária São Domingo, né? O que desejamos em todo caso, é por usar a funerária São Domingo. Halimotos, peças e acessórios, promoção de capacete de 115 por apenas 89. Estética facial Graciela Garcia, tudo para a beleza de sua pele. Ali, padrão móveis, tudo em móveis, planejado, MDF, para quarto, cozinha, escritório e closer. Pois é, meu amigo Adãozinho Newton, né? Os dois lá, sempre ligado ao Nilson, Nilson, sempre ligado com a gente, ao pessoal do padrão móveis. E www.tocnoticia.com.br E conosco também estamos com açaí, meu amigo, um negócio aí gostoso, danado. O Coqui daqui a pouquinho vai passar informação do açaí aí, que chegou para a cidade, chegou para ficar. Já trouxeram um pouco para a gente experimentar ali, nós vamos experimentar, porque nós não somos de ferro, né? Com aquela farinha de tapioca, eu chamo ele, o garotinho que não veio porque o Vasco perdeu. Programa Bate-Bola Esportivo, aqui na 96FM. Bate-Bola Esportivo. Muito boa tarde, Zulias, boa tarde, Coquim. Louro Barbosa. Muito boa tarde, Zulias, boa tarde, Coquim. Boa tarde, meu amigo São Paulino, pé quente e bom de bola, o Tupanzinho. E boa tarde, a galera ligada no Bate-Bola Esportivo, destacar o Campeonato Rural, Jogos da primeira rodada e os jogos que vão acontecer também no final de semana. Daqui a pouquinho os resultados da primeira rodada do Campeonato Rural 2015. Informação sempre em nome de JLP Deus, Prefeitura Municipal de Tocantinópolis. Deus acima de tudo. Ele vem! Olha ele! O Berlã Coquim. Boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes da rádio. Sucesso FM e aos que estão acompanhando o nosso programa Bate-Bola Esportivo. Zulias, hoje nós temos o jogo do Verdão e eu já estou com o treinador Neto Costa. Já está na linha? Que é para ele passar para a gente aqui a escalação do Verdão aí, para a torcida saber quem vai começar o jogo nesta terça-feira à noite lá no Estádio Ribeirão. Neto? Está me ouvindo, Neto? Beleza, vai lá. Queria que você passasse a escalação do Tocantinópolis, eu sei que não é segredo, então, para alertar os nossos torcedores aí. Anota aí, Loura, anota aí, Loura. Boa tarde a todos os rádios, boa tarde aos rádios, boa tarde ao Loura. A você, Coquinha, não cortei. O cara fala o seguinte, é... Não tem mudança do jogo anterior não, é... É do jogo anterior, é... Anderson... Felder Filho, Alisson E da Silva A única mudança é em virtude da expulsão Desculpa, é do da Silva Em virtude da expulsão do Luciano Do Luciano Giovanni Filho do Panca Tudo E sabe Fala aí, eu e vim para ele Neto, deixa eu te perguntar Nós notamos ontem lá no treino Que o Wagner e o Efraim começaram a treinar no time Já tem alguma definição Se eles vão realmente ser regularizados Para participar do campeonato tocantinense? Não estou mentindo isso Primeiro vai realizar A própria mercado E os dois são planos de jogar dois Viste que já Retirou a camisa do TEC Eu digo que não é nem novidade Porque eles já trabalham no Tocantinense E a gente vai Vem até onde Eles possam suportar Participar Para que a gente possa Poder Escalibir uma competição Tá certo então, Neto Eu agradeço aí a sua participação O João Conte A gente está perguntando Ô Neto Ô Neto Tá me ouvindo, Neto? Tá ouvindo Ô Neto, meu parceiro Me defenda aí, rapaz Que o pessoal Estão me criticando Dizem que eu nunca joguei bola na vida Fala para o pessoal Que eu joguei bola do seu lado, rapaz Ele já Realmente, rapaz Eu já jogava assim Na época do Grécia Era lá pela direita Pai, eu tô pazinho Pai, da onde eu tô pazinho Ah, meu Deus Até hoje, hein Valor, Neto Um abração Obrigado aí, meu campeão Obrigado Boa sorte Hoje à noite Rapaz, essa foi boa Ele está aí curtindo com esse negócio O presidente chegando Paulo Vitor aí Andando abraço Meu amigo Paulo Vitor Está chegando O amigo Jailson Olá, o secretário de esporte de Porto Franco Maranhão Entrando em contato com a gente Três, quatro, sete, um, dezenove, vinte e três Pode ligar Vamos chamar logo ele aqui Meu amigo João Cortez É você, João Cortez Beleza Boa tarde aqui, Azulias Para minha prima em Porto Franco Maranhão A Josuília Barros Está ligadinha aí no nosso bate-bola Juntamente com a sua filha Também seu esposo, tá bom? Um abraço aí para essa terra maravilhosa Que é o Maranhão Azulias, olha Hoje tem rodada completa Pelo Tocantinense Todos os jogos Às oito e quinze da noite Vai ter o jogo Entre Tocantins e Palmas Esse jogo é Às vinte horas e quinze minutos E tem Tocantinópolis e Paraíso Aqui no estádio João Ribeiro A gente pede o torcedor Tocantinópolis Que compareça Tocantinópolis Precisa da sua ajuda E para o Tocantinense Conseguir uma boa vitória E deslanchar no campeonato Tocantinense Em Gurupi O Interporto No estádio Rezendão Também às oito e quinze E fechando Tem Araguaína e Guaraí Lá no estádio Mirandão Vai ser uma rodada completa Hoje pelo Tocantinense E a gente fica na expectativa Que o nosso verdão Consiga um bom resultado E deslancho aí Nesse campeonato Tocantinense Que é o sonho do torcedor Tocantinópolis Esse ano a gente sair Tirar essa Urucubá Que depois aí de doze anos A gente voltar a ser campeão Tocantinense novamente Beleza Doze e treze Eu estou aguardando A ligação do Jair O secretário Que ia ligar para a gente Aqui lá de esporte Da cidade de Porto Franco Maranhão Até agora nada São terça-feira vinte e quatro Está o presidente Do Tocantinópolis aqui Agradecer imensamente A presença dele Também o Neto Pela escalação O time do Tocantinópolis Vem para cima do Paraíso Acredito que vem Vou fazer aqui na apresentação Hoje à noite A partir das oito horas Tem o grande jogão Tocantinópolis E Paraíso Tocantinópolis vencendo Vai para sete pontos Está com quatro né Pode ser que gere Alguma coisa E melhore a gente Primeiro para igualar Com a mão Tem alguém ligando para a gente Para ver se é o homem lá Alô Oi Jair 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 Tudo bem meu querido Tudo bem Estamos aqui na expectativa Muito grande né A gente esteve aí Na sexta-feira E o pessoal do Curitiba O Guilherme Já se encontra na cidade Inclusive Vai entrar aqui ao vivo E você acompanhou A nossa fala E você pode fazer As perguntas direto Para ele Que eu vou passar aqui Para ele Beleza São doze e quatorze Guilherme Muito boa tarde Guilherme Boa tarde É um prazer imensa A gente está Aqui no Maranhão Aqui na cidade De Porto Franco Realizando Essa parceria Aqui com a cidade Que a gente tem certeza Que vai render muitos frutos Para a cidade E para o Curitiba Futebol Clube também O objetivo total mesmo A nossa parceria O nosso projeto Escola Coxa Ele é um Ele é um projeto De escolas De futebol A gente tem Mais ou menos Quarenta escolas Espalhadas pelo Brasil Temos três unidades Fora também do país O nosso projeto Ele consiste Em ter uma metodologia Padronizada Em todos esses locais Né Então a gente tenta Capacitar os professores Dando todo o suporte Para eles Para desenvolver Dentro de cada categoria O que O que a gente acha Que é necessário Para as crianças Se desenvolverem Tanto na parte motora Física Técnica Né A gente dá esse suporte Através de De manuais As nossas visitas E de contatos direto Com os professores Né E é um trabalho Sem médio e longo prazo Não é nada A gente Como eu conversei Com o pessoal aqui A gente vem aqui Para Para apresentar o trabalho Começar a desenvolver Essa metodologia E dia a dia A gente lapidando Aqui os meninos Né E as nossas visitas Constantes aqui Para Para Estar avaliando E estar comprovando Esse desenvolvimento De todos Beleza Mas isso aí Mais Para a equipe De Curitiba É isso Para a equipe É um objetivo Mais em cima De pegar talentos É isso 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 Além da questão Do talento É A gente faz Essa captação Aí dos atletas Nós vamos acompanhar Todo o desenvolvimento Deles E os meninos Se destacando E chegando Ao nível Né Alto A gente vai levar Eles para Curitiba Para se avaliar Nas nossas categorias De base Porque o nosso trabalho Ele é bem sincronizado A gente tenta passar Para eles aqui O que nós fazemos Na categoria de base Os professores Aplicarem aqui No dia a dia Para quando eles Chegarem lá Eles não terem Essa diferença Eles não terem Essa adaptação Então é o tipo Difícil que é Ir para um clube Já que tem uma estrutura Grande como é O Curitiba Mas a gente tem Gostado muito Aqui do que a gente Está vendo Aqui da estrutura Da cidade Da organização E principalmente Do comprometimento Das pessoas Que estão aqui Envolvidas com o projeto A gente tem certeza Que o projeto Vai dar certo E o Curitiba Vai colher muitos frutos Aqui no Maranhão Com a nossa escola Coxa Aqui em Porto Franco Beleza Guilherme O presidente Do Tocantinópolis Esporte Clube Está aqui Ao vivo Do programa Quero lhe fazer Um convite Vou passar Para ele falar Com você Ao vivo Pode falar Paulo Vitor Boa tarde Pessoal ligado No bate-bola esportivo Guilherme Representante Do Curitiba Também O Jailson Amigo nosso Esportista Da cidade Porto Franco Fazer o convite Guilherme O Jailson É toda a população De Porto Franco Que prestigia hoje O jogo do Tocantinópolis Frente a equipe do Paraíso Um jogo Muito importante Na competição estadual E também Para que o Jailson Possa apresentar Ele que é conhecedor Da nossa estrutura E o Guilherme Também venha conhecer Nossa estrutura Do Tocantinópolis O Esporte Clube E até porque Somos cidades vizinhas Sempre tivemos Intercâmbio Entre as cidades Geralmente Sendo base De preparação Para categorias menores E vim conhecer Nossa estrutura Aqui E a gente vai Deixar o contato Também Para nos colocar A disposição Também Não só Da equipe do Curitiba Como também Do Jailson Que é parceiro nosso Amigo nosso E que a gente possa Caminhar juntos Nessa nova empreitada Na cidade de Porto Franco A gente é um prazer A gente agradece O convite E estaremos A noite Para acompanhar A partida Para conhecer A estrutura Eu acho importante Ter esse apoio Aqui do clube Até por ser Aqui vizinha Para ter Esse intercâmbio E a gente também Pode estar Trocando informações E estar Sempre aumentando O nosso Grau E nosso nível De parcerias É sempre importante Então a noite Nós estaremos aí Junto com a equipe Aqui O pessoal Aqui de Porto Franco E Para conhecer Um pouquinho mais A estrutura E a gente Deixar bem alinhado Essas parcerias Beleza Guilherme Um abração Vamos lhe aguardar A noite Viu? E a noite Você vai lá Para a nossa gabine Ficar com a gente Lá Tá bom? Vamos lá Todo mundo passa Se o presidente Liberar Depois ele fez o convite Primeiro Mas ele libera um pouquinho Para você ir lá Conhecer Eu queria Agradecer O contato Agradecer Toda a equipe Aqui de Porto Franco E também A prefeitura Aqui de Porto Franco E o prefeito Que está dando Um apoio Aqui ao projeto É muito importante Essas ações Públicas Ligadas ao esporte Porque o esporte É saúde O esporte Principalmente O futebol Cria Essa responsabilidade Comprometimento Seriedade Das crianças E a face De tantos problemas E sociais Que a gente Que a gente tem Aí no dia a dia Então eu queria Agradecer A prefeitura Pelo apoio E pelo suporte Que está dando Aqui para Para a gente Fechar Essa parceria Com a equipe Do Curitiba Beleza Guilherme Um abração Até a noite Amigão Um abraço Até a noite Um abraço 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 Muito obrigado É pelo carinho A noite A gente se encontra Eu chamo ele Bonibola Garotinho Bonibola Quer falar comigo Tem alguma coisa Para falar Que ele vai conversar Com o rapaz Bora ver quem é Porque hoje o negócio aqui Está brabo o menino Mas vai dar certo Robelan Coquim Em nome de quem Robelan Coquim Em nome de quem Robelan Coquim Zulias Agora em Tocantinópolis Está abrindo Uma nova loja Chamada Fruto do Açaí É coisa boa Eu estou aqui Já me passaram A credencial Da loja Fruto do Açaí Que agora é a sua melhor opção Em polpas de frutas Em Tocantinópolis Exatamente Lá você encontrará Polpa de açaí Acerola Abacaxi Goiaba Cajá Cupuaçu E tamarindo Tem também farinha de tapioca E xarope de guaraná natural Essa que já está ali Nós vamos quebrar daqui a pouco Ele trouxe para nós É para você mesmo Fazer a sua receita de açaí Você pode criar Criar novas combinações De sabores E se deliciar Com o melhor do açaí O fruto do açaí É a loja que oferece O sabor real do açaí E fica localizada Na rua Padre João Número 489 Ao lado da escola Quinze de novembro É bem pertinho ali Da escola quinze de novembro Opa Os telefones de contato É 3471-1367 8102-8065 9211-0364 E 9940-6473 Eles estão avisando aqui Que atendem pedidos para Sorveterias, lanchonetes, pit dogs e pizzarias Estão atendendo a partir das quinze horas Então você quiser experimentar o verdadeiro sabor do açaí É só ir lá na casa Fruto do açaí Na rua Padre João Para quem não sabe É aquela que fica de trás da igreja matriz Aqui de Tocantinópolis Beleza Robert Lancoquim Novidade Robert Lancoquim Alguma novidade para nós aí? Zuliz Eu quero aproveitar aqui Eu sei que o programa é de esporte Mas eu quero avisar Toda a comunidade aqui Que usa a rodovia TO 210 E a rodovia TO 126 Que a mesma encontra-se Bloqueada pelos indígenas Da etnia pinagélis Todas as duas? Todas as duas Eles bloquearam ali na altura da aldeia prata E na entrada da aldeia Mariazinha Na TO 126 A reivindicação é melhorias Nas rodovias que dão acesso às aldeias Que está tudo acabado Então os ônibus só passam puxados por tratores Inclusive eles apreenderam a caçamba do Dertins E só vão liberar a caçamba E a estrada depois que o Dertins consertar as estradas Que dão acesso às aldeias indígenas A Pinagé E eu concordo com eles Tá certo E eu também concordo Vamos lá Tem que arrumar as estradas Pelo amor de Deus Essa estrada aqui pra Guianópolis Tá uma vergonha Não, isso aí não Eu falei Tá só com barro Não tá difícil Até de bicicleta Pro cara aí Você não vai não Não tem como não Acabou as viagens do Reddita Pra comer galinha dessa região Tem que chamar o chefe do Reddita Isso aí do Jardim Aproveitando que o Paulo Vitor tá aqui Pra gente conversar com eles Nosso tempo é curto, né? Vamos lá Paulo Vitor Depois do jogo lá de Viracema Contra o Tocantins Eu conversei muito com o Neto Passando pra mim Que dificilmente O time vai tirar pontos lá Do Tocantins e Miracema O Tocantinoplo jogou bem lá Conseguiu arrancar um ponto Do Tocantins Foi um ponto Importante lá em Miracema Que pode fazer diferença lá No final do campeonato Não é, Paulo Vitor? Exatamente, João Cortez Eu conversei Hoje já pela manhã Com o nosso preparador físico E ele nos colocou essa situação Que realmente o time do Tocantins e Miracema Tecnicamente não é Nada de especial Mas que tem uma vontade E uma garra assustadora E dentro de casa realmente Dificilmente Vai perder pontos Pra adversários Então isso valorizou Esse ponto ganho lá Estive Conversando com alguns jogadores Hoje Falando a respeito Da importância desse jogo de hoje Dos três pontos Porque O campeonato extremamente Disputado Ponto a ponto Podemos sair de uma Como saindo de uma vice-liderança Pra um quarto lugar Como poderíamos ter saído Até pra uma vice-lanterna Justamente Então Não podemos nos dar o luxo De perder pontos em casa hoje É ganhar ou ganhar O time é bem forte, hein? Bem forte É um time Que apesar de estar Estava na lanterna Mas conseguiu uma vitória importante Frente a equipe do Palmas Em Palmas Culminou com a caída Inclusive do treinador Carlos Magno O Salim passou algumas informações Que é um time arrumadinho Não é um time bobo Então Há que ter muito cuidado E realmente nos impor Dentro de campo Dentro de cá Para conseguir o resultado positivo Porque Vamos sair para dois jogos Fora de casa Dois clássicos Importantes Que é contra A equipe do Palmas Em Palmas E depois contra a equipe Do Gurupi Em Gurupi Então Qualquer resultado Nessas partidas Pode ser normal Porque são clássicos Mas nós vamos jogar Na casa deles Então Exatamente Então não podemos Fazer o dever de casa Fazer o dever de casa Para entender Paulo Vitor O menino deve ter Pergunta para você Essa tabela da federação Igual você comentou lá Em Palmas O time estreou fora de casa E vai encerrar O campeonato fora de casa Que tabela doida foi essa Pois é O interessante seria Que a gente fizesse O caminho contrário Que é o retorno Por exemplo Vamos jogar contra o Guaraí Aqui a última partida Que a gente começasse Contra o Guaraí Né? O segundo turno Fora Que aí terminaríamos aqui Contra a equipe do Porto Justamente Né? Mas Bom Está feita a tabela Em A vantagem Dessa 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 tabela É que as viagens Mais longas Nós já vamos fazer Esse primeiro turno Isso também tem sido Uma dificuldade Para a nossa equipe Pela distância Dos jogos Nós somos a equipe Mais afastada Do Onde se concentram Os principais clubes Né? Naquela região central Do estado E isso acaba Tomando tempo Para treinamento Por exemplo Chegamos Do jogo Contra a equipe Do 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 Nós só vamos É uma viagem Mais distante Que é Até a cidade De Paraíso O restante São partidas Aqui em Araguaína Guaraí Né? Então São cidades Mais próximas Então Pelo menos Essa vantagem Nós vamos ter Mas realmente O certo seria Que nós Terminando o primeiro Turno Contra a equipe Do Guaraí Começássemos O jogo Do primeiro Do segundo turno Já com o Guaraí O retorno E finalizaríamos Aqui contra a equipe Do Porto Mas Infelizmente A tabela Está aprovada É essa Que está valendo E a gente tem Que seguir Obedecer a tabela E ir para a luta Do jeito que der Agora eu acho Que esse jogo Do jogo João Cortes Do Miracema Do Tocantins Com o Palmeiras Parece que foi Anticipado também Às 16 horas Por questão de iluminação Então a gente já vai jogar Sabendo mais ou menos O resultado Lembrando o torcedor Quer dizer O joga hoje Hoje é 16 horas O jogo deles Sim Me parece que tinha Está cobrindo É Esse oficial Mas eu acho Que é 16 horas Então foi antecipado Às 16 horas Eu vou mandar um alô Aqui para o Leandro Maria Muri Socorro Todos de Itaguatins Estão aqui na frente Ouvindo a gente Num carangão Dirigindo Um abração Para você Muito obrigado Pela sintonia Pois é Presidente Eu acho que Eu acredito Você está feliz É que está feliz Que o time Está fazendo o dever De casa E acredito Que eu vi E ouvimos Não vimos Ouvimos A narração Do jogo lá Contra o Tocantins Um jogo muito difícil Muito complicado Quatro cartões amarelos Um vermelho Para o Tocantinobro Então eles deixaram A caixa de ferramenta mesmo Mas de qualquer maneira O importante Foi esse pontinho Que um ponto É muito valioso Uma competição dessa É parabenizar E com a prata da casa É o que a gente Tem que colocar Para esses pedidos Presidente Eu já falo muito isso Com quem fala aqui Os meninos falam aqui O Louro Tanto o João Cortez É que é 11 contra 11 É um contra o outro Não tem esse negócio De dizer que um Porque o cara tem Um histórico grande De jogador E para você ter Um histórico grande De jogador Você precisa jogar Precisa se destacar Então você sabe Eu vou marcar esse cara Ele não vai passar E eu vou me sobressair Sobre ele E pronto É preciso fazer isso E eu acredito Que o Tocantinobro Está com esse pensamento agora Essa questão dos resgates Ex-jogadores do Tocantinobro São ex-jogadores inteligentes Que sabem jogar futebol É preciso estar fazendo isso Porque um dos elencos Maiores Que eu já vi hoje Na reportagem Do estado Tocantinobro É o do Tocantinobro Estou mentindo? É o maior elenco do estado É o do Tocantinobro Exatamente A primeira equipe Que começou primeiro É o Tocantinobro Então o Tocantinobro A estrutura dele Hoje no estado É a melhor estrutura que tem Não existe um time Que existe uma sede Como o Tocantinobro tem Não existe um time Que existe uma associação No estilo dessa Que o Tocantinobro tem Não existe um time Que existe uma estrutura Como o Tocantinobro Agora não existe também Que não tenha menos dinheiro Do que o Tocantinobro também Porque pelo amor de Deus É difícil É verdade Eu estou mentindo Eu estou falando a verdade A dificuldade financeira Ela é presente Não é um privilégio nosso não O que dói mais É quando você ajuda Que o próprio município ajuda Ainda tem os próprios torcedores Que ainda ficam queimando Pelo amor de Deus A gente tem que ajudar Porque fica difícil Porque eu não disse Se o Paulo Vítio chegar Não quero mais mexer com esse time Aí o Paulo Vítio largou Quem é que vai pegar Nenê? Então eu preciso Estar todo mundo somando Então todo mundo Tem que estar somando É isso que eu falo Vamos lá hoje Você quer ajudar o Tocantinobro? Vamos lá hoje assistir Compre logo o seu ingresso Atecipado Que é 10 reais Não é isso? Isso Eu vou tentar falar Os pontos de venda Eu abro a Essa tabela Na hora lá vai ser 20 né? 20 reais Pois é Por isso que tem que dizer Logo A gente está divulgando A propaganda Está aí no carro de som Mas realmente você vê O jogo nosso Foi no sábado Esses ingressos São confeccionados Em Palmas O Salim correu lá Quero agradecer aqui O empenho do Salim Mesmo à distância E mandou esse ingresso Veio O ônibus Estava quase saindo Já do estádio Quando os ingressos Chegaram lá em Miracena E o Roberto Trouxe os ingressos Os ingressos estão à venda Aqui na farmácia Do trabalhador Aqui em frente A Rádio Sucesso Alto Persperança No Barejo Lá no Nadega Sportball Lá no Gordinho Barejo Na sede do Tocantinópolis Não deu para deixar hoje Ontem Eu fui até lá Começar o Boa Vista Do Lourão Mas estava fechado E eu não tive tempo Porque desde cedinho Estou correndo aí Para organizar as coisas do jogo E realmente Durante a semana A gente vai tratar Desse assunto Da apresentação ontem De dois ex-jogadores Que já vestiram a camisa Do Tocantinópolis Que é o Wagner E o Efraim Que estão fazendo Passaram para a semana De avaliação Para ver realmente Se tem condições De ingressar o elenco Mas realmente Resgatando Né Isso é bom De certa forma E dois jogadores Que vai conhecer Da torcida E são craques E se entrarem realmente Em forma Tem tantas condições De ingressar no elenco Beleza Só lhe agradecer Chamar o Louro rapidinho Para passar a informação Que ele tem para a gente Que tinha Destacando o Campeonato Rural Jogos do final de semana Resultados Rodagem No sábado Empatou de 0 a 0 Com a equipe do São Raimundo E o Mumbuca Empatou de 1 a 1 Com a equipe do Caruíba Os gols do Mumbuca Foram marcados Pelo Emanuel E o gol Da equipe do Caribe Marcado pelo Renato O jogo 1 a 1 Lembrando que os jogos Do Campeonato Rural Da segunda rodada Amanhã a gente fala Os jogos da segunda rodada Deste Campeonato Rural Informou Prefeitura Municipal De Tocantinópolis Deus acima de tudo J.L. Pneus Beleza Louro Bonibola São 12 horas e 32 minutos Temos 3 minutinhos Para a gente ir embora Vamos para as grandes Finalizações Do nosso presidente Que veio aqui A convite Desse programa Para dar o seu tchau E depois cada um Dar o tchau-tchau E de noite a noite Nós vamos estar lá Beleza? É Só reforçar o convite aqui Pedir ao torcedor Que vá ao estádio Compre seu ingresso Estou preocupado Os ingressos Estão nos pontos de vendas Até as 18 horas Então corra Compre seu ingresso Vai lá Prestigiar Esse jogo Do Tocantinópolis Precisa muito Do apoio Da torcida E pedir também Ao torcedor E aos vendedores Ambulantes Também O cuidado Infelizmente Na partida passada Só rapidamente Aqui Ontem Eu tive Com o comandante O subcomandante Da polícia militar Teve um incidente Dois incidentes No jogo contra a Araguaína Os dois incidentes Graças a Deus Não tiveram nenhum tipo De desdobramento mais sério Mas foram causados Também por torcedores Do Araguaína Ou por falha Não sei Da segurança Ou por Eles conseguiram Adentrar com Fogos de artifício E foi disparado Uns três foguetes No início do jogo Dentro do estádio Que é proibido Mas Graças a Deus Não teve nenhum tipo De consequência Mas o subcomandante Pediu mais cautela E que os torcedores Realmente não levem Artifícios Fogos de artifício Para o estádio E também um dos Torcedores da Araguaína Que estava fazendo O câmbio lá na porta Estava comprando O ingresso antecipado E estava Estava abordando Torcedores Que estavam se dirigindo A bilheteria E vendendo ingresso A 15 reais Fazendo o trabalho De cambista Que também é proibido Por lei Mas foi prontamente Detido pela polícia militar Não foi Constatado O flagrante Então o policial Ficou apenas de olho Pediu que ele entrasse E deve ter tido um prejuízo Que ele levou Em cinco ingressos Na mão dele Não teve tempo dele vender Então Isso aí prejudica O clube Mas Foi feito por torcedores Do Araguaína E os nossos torcedores Que tenham cuidado Do refrigerante Da cervejinha Botar no copo Que o vendedor Coloca no copo Descarte a latinha No lixo Para que a coisa Transcorra Com a maior naturalidade possível E tem pedido Zulio Estava até esquecendo Do deputado Bonifácio A gente vai ficar falando Isso aqui No decorrer Desses programas Em relação ao jogo Contra o Interporto Ele me pediu Que falasse Que para a torcida Nossa Se desarmar De rancor De ódio De estar esperando A torcida aqui Porque realmente O fato lá Foi um fato isolado Um fato político E ele não quer Que nós Da torcida Do Tocantinópolis Venha revidar Qualquer tipo De agressão Sofrida por ele E pessoas Que não tem nada a ver Com o ocorrido lá Então A gente vai bater Isso aqui Nessa tecla Bater essa semana Porque é um tempo Que já Faz uma festa Bonita E mostrar que a gente A nossa torcida É diferente E faz bonito Apenas torcendo Tá bom Obrigadão Presidente A Prefeitura Municipal Tocantinópolis Travendo a Secretaria Municipal de Esporte Juventude Políticas sobre drogas Convida árbitros Professor de Educação Física, atletas, dirigentes Para participarem Do curso de formação Em arbitragem Na modalidade futsal Com certificado O curso será administrado Pelo árbitro Da Confederação Brasileira De Futsal O senhor Marcelo Roseto Né Nos dias 28 e 29 de março De 2015 No campus UFT Né Da UFT Tocantinópolis A partir das 8 horas Tá inscrição 30 reais Faça sua inscrição Pelo telefone 347 1447 Ou pela Secretaria De Esporte Um abraço aos meninos Hoje não vai dar tempo De nós se despedir Porque o tempo já esgotou Tchau, tchau Mas tchau, tchau Para todo mundo Tchau, tchau E nós voltamos daqui a pouco Às 8 da noite Fazendo a grande cobertura Esportiva Se Deus quiser Deu todos Uma tarde maravilhosa E uma noite De show de bola Tocantinópolis Tocantinópolis De Paraná